Música Oito metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça vão pautar o trabalho em tribunais estaduais em todo o país no próximo ano. Para discutir de que forma elas podem ser alcançadas, a Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, a PMP, organizou na Escola Superior da Magistratura o evento Governança Corporativa. A abertura contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargadores, juízes e servidores. O assessor-chefe da PMP, Clóvis Gomes Correia, explica a importância de se discutir como atingir essas metas. O evento é de uma importância fundamental, principalmente porque envolve a participação de magistrados e servidores e pela primeira vez assim discutindo efetivamente quais as metas nacionais do Poder Judiciário seriam, vamos dizer assim, necessárias para o cumprimento no próximo ano. É um momento em que todos podem colaborar. Por isso esse evento de governança colaborativa, né? É o envolvimento, é a participação, é o efetivo cumprimento desse dever mesmo de que a área da servidora e magistrada tem de participar da gestão. Um gargalo que vem sendo observado neste processo é a alimentação correta do sistema com os dados de cada unidade, independente dela ser administrativa de primeiro ou segundo graus. O desembargador responsável pelas metas em Alagoas, Domingos Neto, diz que com informações corretas se obtém um retrato mais fiel da situação da justiça alagoana. A alimentação do sistema de forma escorreta, ela pode, ela proporciona um levantamento real das informações e da situação do tribunal com relação às metas. Então, se não houver uma alimentação do sistema de forma correta, nós não temos como avaliar a situação e, consequentemente, não temos como implementar medidas para o cumprimento das metas. Recentemente empossado como gestor estadual das metas nacionais do judiciário, o desembargador Domingos de Araújo revela ainda de que forma pretende fazer com que os objetivos sejam alcançados pela Corte Estadual. Inicialmente, fazer uma avaliação da situação do tribunal no âmbito nacional, por isso é importante o preenchimento correto das informações, a alimentação do sistema de forma escorreta, para que essa avaliação seja realmente o retrato da situação do tribunal e aí, junto com as unidades, com as unidades administrativas e judiciais, traçar medidas para que a gente possa atingir esse objetivo que é o cumprimento das metas. Há uma preocupação em capacitar magistrados e servidores para que possam operar estas informações de forma adequada, como destaca o diretor da ESMAL, o desembargador Fernando Tourinho. Nós estamos sempre dizendo que este ano é o ano da qualificação dos servidores do Poder Judiciário e magistrados, para justamente nós ajustarmos melhor essa engrenagem, o nosso sistema, para que a gente possa não só extrair os dados da forma correta, como e principalmente oferecer um melhor serviço à sociedade da Guana. Obrigada.